O setor de alimentação é um dos mais prejudicados desde o início da pandemia. Segundo a Associação de Bares e Restaurantes do Amazonas, a Abrazel, a estimativa é que mais de 25% das empresas do setor tenham fechado definitivamente no Estado. Além disso, no dia 8 de fevereiro, a associação anunciou a demissão em massa de 10 mil trabalhadores. Diante desse cenário, o portal M1 ouviu alguns empresários. Eles explicam as dificuldades de trabalhar em horário reduzido e apenas com o sistema de delivery. Primeiramente, a grande dificuldade que nós enfrentamos foi a redução da carga horária. Nós estávamos acostumados a trabalhar até as zero horas e devido ao decreto, nós estamos trabalhando até as 19 e para melhor atender os clientes nós tivemos que nos readaptar. usando as redes sociais, usando o sistema de delivery. A restrição do horário, a gente está podendo trabalhar só até as 19, então isso aí significou uma diminuição de mais ou menos 20% do nosso faturamento mensal. Porque assim, vinha a ser a nossa luz. Para Abrazel, o setor ainda será muito penalizado, mesmo com a redução das fases do ciclo da pandemia. Nós ficaremos durante um bom tempo, à medida que essas restrições forem flexibilizadas, passa para a fase vermelha. Depois, ao passar para a fase laranja, mesmo na fase laranja, os bares e restaurantes não poderão funcionar nos fins de semana, a não ser com delivery, retirada e drive-thru. Vamos torcer, vamos também trabalhar para que isso possa ser de alguma maneira melhorado. Abertura 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 Abertura